Chegamos a 21 mil diamantes já no Live.me, pessoal. Esse aqui é meu perfil, pra você que não sabe, esse aqui é tipo um jogo, né? É tipo um aplicativo que eu faço lives, todos os dias eu fico conversando com vocês, como em vários vídeos eu já falei, do Live.me. Mas muita gente aí que assiste os vídeos ainda não tá me seguindo lá, mano. Então eu vou lembrar vocês mais uma vez, pessoal. Eu faço live e converso com vocês aqui todos os dias, além de fazer esses vídeos aqui também, ó. Eu faço vídeo diariamente, faço vídeo dançando, faço vídeo imitando, faço vídeo zoeira. Então olha quanto vídeo tem lá exclusivo. Então vá lá, me segue, Luano Vitti, que acompanha minhas lives aí diárias, tá? Todo santo dia eu cumpro lá e faço pelo menos uma hora de live conversando com todo mundo, respondo todo mundo. Sigo várias pessoas, ó. Tô seguindo um monte de gente aqui que é do canal, ó. Muita gente aqui que eu tô seguindo veio do canal. Então é isso. Valeu? Fica tranquilo, Margarida. Porque o calor é psicológico. É, tá. Então lá a gente matou, ó. O calor é psicológico. Basta você se concentrar e pensar. Está frio. Está frio. Dá, Luano? Está frio. Não está calor. Está frio. Está frio. Não está calor. É, Brasil. Tá impossível. Tá impossível de aguentar, Brasil. Meus cachorros estão todos enfornados lá na varanda. Deve estar um calor desgraçado. É segunda-feira, meus peixes. Vamos segunda-feira. É uma semana muito calorento. Está vindo por aí em apuros. E está difícil da gente conseguir conviver com esse forno absurdo. Olha lá. Os cachorros. Um quintalzão. Um quintalzão desse tamanho aqui. E os cachorros. Tudo embocado ali, ó. No cantinho. E aqui provavelmente é mais fresquinho. Está ruim de aguentar, filha? Tá? E o Bruce? Cadê? Olha lá o Bruce onde fica. Lá no cantinho. Cadinho. O que é o lugar que eu botei pra eles dormirem? Mas isso aqui fica sempre aberto. Olha quanto pelo. Eles estão soltando muito pelo, mano. Muito pelo eles estão soltando. Esse negócio de muito calor. Toda hora eles ficam se molhando. Por causa. Nossa senhora, gente. Está difícil até pra trabalhar no escritório. O meu escritório é o lugar. É o único lugar da casa que não tem telha. Está vendo? Tudo isso aqui tem telha. Aí chega ali do meu escritório. Não tem telha. Então bate o sol direto na laje. Aí eu fico fritando lá dentro. Pô, é de fogo, mano. E não dá pra ficar ligando o ar. Não, eles estão lá dormindo quietinho. E não dá pra ficar ligando o ar. Saco, mano. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. O titio de cabelo amarrado. Olha que chuchinho, Miguel. O que você está... O Miguel está no meio dodói, gente. Não, não. O que é isso? Você está cuidando do ovo? Como ele está suando frio? Cacete. Gente, está gelado mesmo o suor. Ele está com cara de dodói. Ele está suando muito frio. Olha isso. Nossa. Pode estar errando. Mano, dá a testa grande. O que você achou da minha chuchinha? Pavorosa. Pavorosa. Vê se o negócio parece comigo. Deixa eu ver. Ah, o cabelo não fica caindo na cara. Muito grande. Os cabelos são muito grandes agora. Cara, aquela parte toda que eu filmei do vídeo passado, da gente conversando de Big Brother aqui, não pude botar. Pô, você com a perna em cima do sofá assim, com a calcinha toda de fora. Aí para não ter trabalho para editar, eu só cortei. Foi. Você está tomando conta desse ovo? Qual o nome desse ovo? Ah, não está cozido não? Pode quebrar a qualquer momento? Caramba. Miguel fica tomando conta dos ovos. Ele adora ficar tomando conta do ovo. Como se fosse o filhinho dele, tá ligado? Galera, acabei de acordar. Hoje já é o quarto dia. Hoje já é o quarto dia que eu estou sem internet. Minha internet está caindo direto. Vocês viram aí no... Tem algum vídeo atrás aí que eu falei. Acho que foi no último vídeo ou no penúltimo vídeo. Eu liguei para a minha operadora. Eles falaram que iam mandar um técnico aqui em 24 horas. Já se passaram. Quatro dias, não veio técnico nenhum. Minha internet continua uma bosta. E eu não sei mais o que fazer. Será que eu cancelo? Será que eu espero mais um pouco? Será que eu tenho paciência? Bom, eu nunca tive problema com essa minha internet. Mas agora está absurdo, né, gente? Quase cinco dias inteiros com a internet caindo de dez em dez minutos. E bem lenta. Está brabo, gente. Está brabo. Aqui, olha. Estou tentando postar vídeo. Olha. Estou tentando postar vídeo. O vídeo não está indo. Travou aqui em 63%. Não vai. Eu trabalho com a internet. Eu preciso da internet. Meu Deus do céu. Está brabo, mano. Está brabo, mano. Dificulta, cara. Dificulta, mano. Eu vou ligar de novo para eles, cara. Eu vou ligar de novo. E depois eu conto para vocês o que é que aconteceu. Valeu? Sei que está osso. Está osso. Bora, minha filha. Alguém me atende. Estou ligando para a minha operadora novamente, galera. Está insuportável. Não vou pagar essa conta. Cinco dias quase já. Cinco dias menos do mês com a internet funcionando. Não tem condição de pagar, né? Nem que eu não pague o valor inteiro. Se isso aqui não melhorar, mano. Na moral, absurdo, mano. Que raiva, mano. Vou ligar de novo. Liguei, ficou mudo. Fiquei tentando ligar aqui e ficou mudo. Vamos ligar de novo. Vou encher o saco, mano. Empresa não funciona. Vamos ligar para a empresa. Já pecei todos os processos. Agora digitar meu CPF. Tecline 1. Tá. Digitar meu CPF. Pronto. Digitei meu CPF agora. Bora, filha. Pausadamente o seu CPF ou CNPJ. Já teclei, cacete. 1. A minha também está sendo gravada aqui. Eu estou gravando. Eu quero protocolo. Tudo que a gravação fala, depois a pessoa que vai entrar em contato comigo vai falar de novo. Já pediram para digitar meu CPF. Quando alguém me atender, eu vou ter que falar o CPF para a pessoa. Vocês querem ver? É sempre assim. Para que que pede para digitar o CPF, então? Boa tarde. É o Luan. Alô? Luan, Luan. L-U-A-N de navio. Alô? É, aqui para mim também está cheando aí. Está com um bom barulheiro aí. Luan. Luan, tudo bem com o senhor? Não, nada bem, cara. O que você pode ajudar? Bom, minha internet já está no quinto dia, que está caindo de 10 em 10 minutos. Não só a minha, como de todo mundo aqui da Redondeza. Todos os meus amigos que usam essa operadora. Então, com a internet caindo 5 dias. Ah, então, a ligação lá está cortando muito. Falhando muito. Vamos pegar quem deu 4, que eu não quero dizer, gente. Ah, mano. A pessoa já está me escutando. A ligação está picotando. Ah, mano. Eu só quero ter internet, velho. Olha a chuva que está caindo aqui agora. Que revolte, mano. Que dia ruim, mano. Aff, velho. Ah, velho. Vou ligar de novo. Não vou sossegar, não, mano. Não vou sossegar. Eu quero a minha internet de volta. Vou fechar tudo aqui e vou ver se a pessoa me escuta melhor. Não é possível. Vamos lá. Vou ligar de novo. Ei, eles estão me ligando agora. Não, estão não. Quem dera. Vamos lá, de novo. Olá. Você quer... Vai, 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 vai. Não tem tempo não, filho. Bora, bora. Tem que trabalhar. Tá, tecla em 1. Beleza, já sei. Tá bom. Vou teclar pela milésima vez. Tá, 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 tá. Tá brabo, galera. Tá brabo. Tá brabo de ter paciência. Já tá brabo, mano. Tá brabo. Bora, mano. Alguém me atende logo. É aí a pessoa fica estressada, tá ligado? A pessoa fica estressada. Essa chamada está sendo gravada. Caso necessário, a gravação poderá ser solicitada. Já sei, já sei. Já sei. Vambora. O número do protocolo de seu atendimento é... 2.018. Eu tô sem paciência nenhuma já, mano. 8. 8. Mas vamos tentar manter a calma pra resolver. Eu vou cortar o vídeo, que senão o vídeo vai... Senão vocês não têm... Lua, coisa... 115. Aí, você tem que digitar o bagulho. Aí, quando alguém te atende, você tem que falar. Pra que você tem que digitar, então? Se você digitou, é porque alguém lá já viu, mano. Você não precisaria digitar. É só pro meu CPF, eles não conseguem saber o meu nome, onde eu moro. Não. Você tem que falar tudo de novo. Aí, aí, aí. Aí, bota no mudo, você fica esperando igual um trouxa. E nada acontece. Eu vou cortar o vídeo, porque vocês não merecem ficar esperando igual eu tô esperando aqui. Como eu tava dizendo, eu vou ir cortando o vídeo, porque vocês não merecem ficar esperando igual eu tô esperando. Igual trouxa, igual eu tô esperando aqui. Pra vocês não tá tanto tempo, porque eu tô cortando o vídeo. Mas eu tô aqui, já mofando. Tá mudo mais uma vez. Ele pediu pra eu aguardar mais um minuto. Aí, vamos aguardar. E assim, a gente vai aguardando. E assim, a gente vai aguardar mais um minuto. E assim, a gente vai aguardar mais um minuto. Sim, 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 sim Sim, 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 sim Claro, por favor Não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É, a minha internet, como a maioria das pessoas daqui da Baixada Fluminense, da 25 de Agosto Tá caindo de 10 em 10 minutos, cara, já tem 5 dias Todos os dias, tá caindo, todos os dias, eu já liguei tem 2 dias Falaram que ia mandar um técnico em 24 horas, já passaram 2 dias e meio Nada de técnico, então tô ligando de novo Porque eu trabalho com internet e eu já tô perdendo dinheiro há 5 dias, cara Não, mas é assim, eu não tô entendendo, vocês vão mandar técnico Porque tá todo mundo sem, não sou só eu Eu tô ligando mais pro indignação e reclamar e registrar a ligação Porque tá todo mundo, minha vizinhança inteira Todo mundo que usa essa operadora tá caindo Há 5 dias sem parar, de 10 em 10 minutos Por favor, cara, porque já é a segunda vez que eu ligo e o técnico não veio Já tem 2 dias e meio já Cacete, mano Que raiva, cara Eu sei que o atendente não tem culpa nenhuma, tá ligado Mas eu tô deixando registrado aqui em vídeo E no protocolo da ligação é a minha indignação, tá ligado A pessoa que tá me atendendo não tem culpa de nada Tem culpa é a empresa, né, cara Aí que que adianta, eles vão mandar um técnico aqui em casa Não vai resolver nada, porque o problema não é aqui em casa O CELIN também tá caindo direto Todo mundo que eu conheço que tem essa operadora Tá caindo direto há 5 dias Então que que eles vão, que que adianta mandar um técnico pra minha casa Se o problema é na zona inteira Tem que mandar os técnicos pra mim, pra minha área Sei lá, mexer no posto, não sei o que que vai acontecer Mas que já tá brabo, tá Eu preciso de internet pra trabalhar Eu tô levando prejuízo, entendeu Pô, quero postar vídeo, não posso Fico com vídeo atrasando aí O meu canal, do canal da Manu, do VDC Pô, cês sabem que o meu sustento vem da internet Eu preciso tá conectado Esse é meu trabalho, cara Fico conectado, interagir com as pessoas Fazer lives Não consigo fazer lives Postar vídeo Tô com dificuldade pra postar vídeo Tá mexendo nas redes sociais Então, mano, tá complicado, galera Eu vou te falar aqui Nossa senhora, meu irmão Nossa senhora Dá vontade de pegar a minha maraceta Eu tô aqui Tô mofando Tô esperando Vamos esperar Vamos esperar a boa vontade O que foi, filho? Pena moral aí Quieto Galera, eu vou desligar a câmera Porque senão vai ficar um vídeo gigante Só disso E eu não quero Fazer vocês ficarem esperando Igual trouxa Igual eu tô esperando aqui Beleza? Depois eu volto com vocês Falou? Vou dar um susto Olha lá, Guiguel Olha lá, Guiguel Tá sujididinho Que pouco você vai gostar Que vem com um pedacinho Ai 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 E eu sou Finalizações Sobre a minha internet Já passaram alguns dias Desde a última vez Que vocês viram Eu reclamando da internet E parece que agora melhorou Finalmente Voltou A não cair Tá tudo bem já Graças a Deus Esse desfecho Finalmente Foi finalizado Minha internet já voltou Normal Já está tudo bem Não aguentava mais Ficar caindo Por cinco dias direto Vocês acompanharam A minha saga Nossa Como é calor aqui dentro Do escritório Meu Deus Eu deixei pra trabalhar De noite hoje Olha a hora Que eu vou começar a trabalhar Já está anoitecendo Né, minha filha Não fez muito calor hoje Verdade, né, minha filha Ela fica ali Deitada do lado do barril Porque ali Vira e mexe Tá úmido, né, de água E ela fica ali Porque fica fresquinho Ó Falei com ela E já vi o Theo também Né, Theozinho Cadê o Bruce O Bruce está Por algum canto dormindo Enfim Eu deixei pra trabalhar Essa hora Quase anoitecendo Porque Não dá pra ficar Com o ar ligado direto Galera Se eu ficar com o ar ligado direto Olha, já conta Meu computador também Não vai aguentar Ficar com o ar sem parar Ligado Então de noite Como está um pouquinho Mais aceitável De fresquinho A noite Deixei pra começar Os trabalhos de noite Enfim Até o próximo vídeo aí E Vamos ter bastante Vídeos de receita agora Eu e o Paulo Estamos pretendendo Fazer várias receitas Pra você Eu vou ensinar vocês Em breve A fazer a melhor Pipoca do mundo Vou ensinar pra vocês Como que eu faço Pipoca aqui em casa Esperem aí Essa receita Que vocês vão gostar Bastante Aposto Demorou? Então beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo Falou? Acho que o próximo vídeo Deve ser a receita Da pipoca Tá bom? Então é isso Beijo Tamo junto Deixa o like aqui Vamos bater vários likes Nesse vídeo Clique em gostei agora Se você não gostou do vídeo Pode dar dislike Mas se você gostou Dá like O importante é você Não sair daqui Antes de avaliar o vídeo Por favor Clica no gostei Pro YouTube entender Que você tá gostando Dos vídeos E não parar De ativar os vídeos Como vocês estão vendo aí Muitos YouTubers Já explicaram isso E eu tô mais um aqui Explicando O YouTube realmente Tá deixando de ver A vídeo pra galera Infelizmente Fazer o que? A gente que criador Que sofre com isso Enfim pessoal Até mais